Nós estamos provocando a Comissão de Ética da Presidência da República para que se posicione sobre o fato. Definimos também a convocação do ministro para falar em várias comissões aqui do Senado, inclusive no plenário. E também fizemos um convite ao ministro demissionário, Marcelo Caleiro, para que ele possa também vir aqui ao Senado e explicar as razões da sua saída e a confirmação ou não daquilo que ele disse nos jornais. E, finalmente, nós estamos fazendo também uma representação junto à Procuradoria Geral da República para que ela possa abrir um inquérito e investigar, inclusive, o ministro Gedel Vieira Lima e a AGU. Porque, nas conversas que ele teve com o Caleiro, ele dizia que queria tirar o processo do Ministério da Cultura para a AGU. Então, é preciso saber que influência ele exerce na AGU para tentar mudar um parecer baseado em dados técnicos.